Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobote Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e ermas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá testando aí o Siren de Radiação Uma das melhores combinações da oficina Pra quem busca aí um robô de médio alcance, né, de 500, 600 metros por aí E esse robôzinho vai ser bufado na próxima atualização Então, pensa num carinha que já é top e vai ficar mais top ainda Módulo que a gente vai tá usando, nuclear, lastande e um anti-control, certo? Módulo ativo, quebra escudo, drone, dá o toque, certo? E pilota, eu tô usando as irmãs Douglas, por que que você não usa o Yang Li? Então, é porque eu uso a habilidade dela Me ajuda muito Quando eu não volto para o translocador Eu fico furtivo E quando eu volto, eu recupero vida Então, duas habilidades em uma, né Na minha opinião, é muito melhor E se eu quiser quebrar escudo igual o Yang Li É só colocar um módulo ativo de quebra escudo Vai dar basicamente no mesmo E você não perde as habilidades das irmãs, né Que é recuperação de vida e ficar furtivo Tá aí uma coisa que te salva muito E pra quem não tem um drone, dá o toque, tá Eu vou indicar um drone aqui Que caso você já tenha, tá Que é o Vaspe Ele pode te ajudar Pelo menos no ataque à distância, né Que ele tem 800 metros No caso, o tiro dele alcança 800 metros Agora, uma opção mais básica também É esse drone aqui, ó Deixa eu passar aqui pro lado É o mesmo drone que eu usei na primeira série Do Zero Campeão Eu não sei a pronúncia do nome dele Mas esse drone aqui Ajuda bastante também, tá Me ajudou a chegar na campeão Na conta do Zero a campeão Então, por isso Eu indico Principalmente pra quem tá começando, né Sem mais enrolação Simbora de gameplay Já começamos aqui No mapa da nave caída E bom Eu indico ir por cima, tá Principalmente Quando cair nesse mapa Primeiro você tem que abater O pessoal que vai tentar pegar o farol Vindo pela esquerda, ó Igual esse mano aqui que tá de escudo Eu nem sei o que que é Deve ser o Mars É o Mars É, era um Mars Não, não era o Mars Era um Dagon Era um Dagon Bom, foi um Dagon, né Pra vocês verem Que essas arminhas aqui É, causam muito dano Essas arminhas aqui São muito fortes E se elas É, tiver bem upada E você carregar O nuclear amplifier Ela dá hitkill Sem brincadeira Essa arminha Pode chegar a dar hitkill Há um bode ali, ó O bode O bode não quer avançar, pô Tá com medo do Siren? Vem cá, Fih Boa, levado ele E tirado o meu Last Stand também Mas É aquilo que eu falei pra vocês, né A gente não tá com Modulativo de vida Mas é só a gente Usar habilidade E voltar Que a gente recupera a vida Fora que a gente tem Habilidade de mecânico Também que ajuda bastante, tá Ali Deixa eu Pior que aquele lá É um Cure Nem vou fazer Nem vou atirar nele Aqui um Ophion Eita, um Ophion sem escuro Pra cima da gente Esse era doido mesmo Vem sem habilidade Pra cima da gente Dá certo Que a gente tá usando Quebra escuro Mas Não tava funcionando Naquela hora Eita Aquilo lá É um Peraí Agora eu tenho Quebra escuro Ai caramba Boa Ai, acabou a bala Fiquei sem bala Sacanagem Ah, então Se não tem bala Pra matar um Mata o outro Pronto Feito Ali é um Revenante Ele não vai conseguir O farol Pegar o farol Porque se ele Tentar pegar o farol Eu mato ele Essa arma aqui É muito top Douglas Traz um vídeo Do Harp Olha gente O Harp E o Siren É a mesma coisa Tá São robôs Que são irmãos Então é basicamente A mesma coisa A diferença É que um Atira gelo E o outro Atira fogo Basicamente Basicamente Mas é a mesma coisa Mesma jogabilidade Mesmo piloto Até Porque as irmãs Funciona no Harp Tanto quanto No Siren Como o Yangri Também Funciona tanto No Harp Quanto no Siren E os dois Estão disponíveis Na oficina Tá Você pode fazer O Harp Ou Siren Na oficina E as armas De radiação Também Estão disponíveis Na oficina Douglas Qual que vai ser O buff Do Siren Então Atualmente Ele reflete 40% Do dano Todo dano Recebido no Refletor O inimigo Que estiver atirando Em você Vai receber 40% Do dano Total E depois No rebalanceamento Da próxima atualização Esses 40% Vai mudar Para 60% Então Todo dano Que o inimigo Causar em você 60% Vai voltar Para O inimigo Vai funcionar Basicamente Como o refletor Do Minus Para quem sabe Quem atira No Minus Quando está Com o refletor Ligado E volta Um monte De dano Para você Vai ser Basicamente A mesma Coisa Douglas Qual que você Recomenda Harp Ou Siren Olha Eu Sempre Recomendei O Siren Tá Eu sempre Recomendei O Siren Mas É basicamente A mesma Coisa Tá A diferença Também Que é O slot De armas No caso O Siren Tem duas Pesadas Uma leve Enquanto O Harp Tem duas Média E uma Pesada Eu Recomendo O Siren Tá Eu Gostei Mais Por isso Eu vou Recomendar Mais O Siren Mas Vai dar No mesmo Tá Como Vocês Podem Ver As Arminhas E essa Combinação É perfeita Para ele A gente Causa Muito Dano A gente Traz Impacto Na partida E usando O modo Lativo De quebra Escudo A gente Consegue Calterar Vários Metas Como Dagon O Ofion E outros Que não São Meta Como Mars Erebus Typhon Demeter Os robôs Que tem Escudo Roxo Também Você consegue Calterar Usando Quebra Escudo E essa Arma Que mata Muito Rápido Como Vocês Estão Vendo Na Gameplay A gente A gente Tá Matando O pessoal Muito Rápido Esse Muji Aqui Tava Na minha Frente Ele Começou A me Focar Comecei A ficar Esperto Com ele Pode Ver Que ele Foi lá Escondeu Atirou Foi lá Escondeu Então Eu Vou Esperar Ele Dar Uma Bobada E Eu Vou Grudar Nele Vou Ter Que Levar Esse Muji Pra Valo Senão Ele Vai Ficar Atormentando A Nossa Gameplay Beleza Deixa Eu Ver Ali Tem Um Maluquinho Ali Que Vai De Valo Três Dois Um Ah É Um Cury Não Vai De Vale Então Claro Que Ele Caltera Meta Mas Cury Já É Sacanagem O Cury É O Robô Mais Quebrado Atualmente Mais Quebrado Até Mesmo Que O Bode Porque Ele Não Tem Janela De Reação Então Tá Bem Complicado Calterar O Bode Precisa De Um Tiro Muito Forte Que De Uma Uma Kill Só Aí Sim Você Consegue Levar O Cury Inclusive Eu Tô Pra trazer Um Vídeo Sobre Um Counter Do Cury Precisa Ser Muito Cirúrgico Mas Eu Consegui Um Resultado Legal Mas Isso Vai Ficar Para O Próximo Vídeo Bom E Continuando Aqui Com Nosso Siren Vamos Ai Caramba O Hulk Ficou Na Frente Olha Só Que Sacanagem E Ele Ficou Andando Como Se Nada Tivesse Acontecido Ah Sei Que Tá Errado Meu Fih Sai Foda Ainda Vem Atirar Na Gente Tá Doido Sei Que É Burro Ficou Entrando No Caminho Da Gente Beleza Agora Deixa Eu Vou Tentar Atirar Aqui Pegando Um Ângulo É Mas Não Estou Acertando Eita Ao Imuge Deixa Ele Só Dar Uma Bobada Boa Ele Abobou E Agora A São Muito Top Principalmente Se Você For Usar No Harp Ou No Siren Que Faz Muito Dano Na Partida Dá Muito Trabalho E Enche Muito Saco Isso Que Enche Muito Saco Porque Ele Tem Refletor Com Essas Ermas Ele Tem Um Ótimo Dano Então É Um Combo Perfeito Para Você Jogar Independente Da Liga Eu Estou Na Liga Campeão Então Se Funciona Na Liga Campeão Vai Funcionar Em Qualquer Outro Lugar Porque Aqui Na Campeão Para Quem Já Sabe O Pessoal Joga Com Meta Dos Meta Dos Meta Então Aqui É Só Robô MK50 E Os Meta É Uma Excelente Combinação Que Você Consegue Fazer Na Oficina E Eu Super Recomendo Que Você Faça Bom Pessoal Eu Vou Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo Ou A Próxima Live E Falou